Tá lá, já começou. Fala rapaziada da TV Sobrinho, tudo bom? Tô aqui na Arena Mundo Novo, um dos nossos patrocinadores, que temos uma parceria comercial com a TV Sobrinho. E a Delvande, eu vou virar a câmera pra você, que a gente tá ao vivo aqui pela TV Sobrinho. Peraí. Foi pra poder falar que a Arena Mundo Novo abriu juntamente com o Cílius Oliveira um campeonato social, o site abrindo inscrição a partir de amanhã, com premiação em 3 mil reais. E a Delvande, você que é o proprietário da empresa, fala pra gente como que vai funcionar aqui. Olha, vou falar o que eu sei aqui, que na verdade quem vai organizar bem aqui é o Oliveira, né? A gente vai fazer uma Copa, então não é um torneio, gente, não vai ser decidido no mesmo dia. São quantos finais de semana, Oliveira? Seis finais de semana. Seis pra oito finais de semana. É mais ou menos isso aí, a gente quer fazer os jogos no sábado. Vai ser em torno aí de uns seis finais de semana, mais ou menos. A gente vai, depende um pouquinho da quantidade de equipes também, né? E é isso. Jogos a princípio aos sábados, né, Oliveira? A partir de que horas, Alcides, você que vai ficar na organização, Edelvan cedendo a localidade, né, para o torneio de Society. Aqui, o Alcides entrando com a organização. Alcides, você falou pra mim que já tem quatro equipes que se dispuseram a participar. Três mil reais em premiação para disputar aqui essa Copa, hoje, campeonato de Society, um mundo novo, que, em primeiro lugar, mil e trezentos reais, o segundo, oitocentos, o terceiro, seiscentos e o quarto, trezentos. Alcides, fala pra gente como que vai ser. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, amigos da TV Sobrinho. Realmente, a gente vai fazer uma minicopa. Elas chamam de minicopa. São todos contra todos, certo? Os jogos serão no sábado. A premiação é três mil reais de premiação. Quinhentos reais o valor da inscrição, certo? Há dois anos atrás, a gente fez essa competição na Arena Torce. Foi um sucesso. E a gente quer que aqui seja bem melhor do que foi lá. Lá foi bom. Aqui eu quero que seja melhor ainda. Auxílio, tem gente de Itacuru, Paraguai, Japorã. Como é que está a conversa? Itacuru, com o Ratinho, o vereador Ratinho já confirmou a equipe dele. Eu estou tentando hoje Jacareí, Japorã e no Paraguai com o Arnaldo também. Estou entrando em contato também com o cunhado meu e na Viraí, que também vai colocar uma equipe. E, pelo que eu já tenho, uma e cinco equipes já. A partir da oitava equipe, nós já vamos sortar o campeonato. Como é que faz para poder inscrever, então? O número de telefone para inscrição é com o Delvan, certo? Aí ele passa o número aí que eu quero deixar tudo aqui com ele. Eu só vou organizar. E para se inscrever, Delvan, tem que vir na localidade ou mandar um WhatsApp para você por qual número ação? Ah, eu acredito que pelo WhatsApp fica mais fácil porque a gente se encontra, fica melhor, né? Então, independente se eu estou aqui ou não, a gente consegue fazer a inscrição. Mas também pode vir no local, principalmente no período da... a partir das cinco e meia da tarde, né? É um horário bom para vir para fazer a inscrição, que é o horário que eu estou aqui. E é isso. É interessante, né? A ideia nossa é começar em torno de duas semanas. Então, assim, tem interesse, já vem e fala com a gente, ah, não vou conseguir pagar a inscrição agora, mas pelo menos deixa já o nome ali para a gente já ter uma base da quantidade de equipes. Porque senão isso vai protelando, vai ficando muito tempo, né? E aí a gente acaba atrasando o início da competição, né, Oliveira? Alcides, fala para a gente aí, tem mais coisa? As equipes, elas não se preocupam que tem que pagar a inscrição na hora, não. Ela pode pagar a inscrição até a terceira rodada. Porque isso vai ser todos contra todos. E eu acredito que ninguém vai dar... Espera um pouquinho, serão oito equipes e todas vão jogar contra todas? Todos contra todos, entendeu? Classíficos, quatro, os quatro vão para decidir o título, certo? Entendeu? Uma Copa é ponto corrido, é todos contra todos. É uma minicopa, todos contra todos. Bruno, a gente quer falar também que os nossos parceiros para essa competição é a Transterra, Manoel, é Canaúba, Terra Planagem, a Compost, Saltos Altos, Risote Saltos, Cassino e a Cimecal, por enquanto. Mas a gente está ainda buscando mais parceiros. Beleza, então, Edelvan, comida rapaziada aqui, ainda não tem uma data específica, né, Alcides e o Edelvan estão falando aqui, não tem uma data específica que vai começar a partir de quando completar oito equipes. E esse ano de março, num sábado, a gente quer começar o campeonato. Quer, mas se tiver quatro equipes só ainda não dá para começar, então, às vezes tem cinco, às vezes tem seis, então, vamos esperar completar a oitava equipe, né, Alcides, aí depois, a partir da oitava equipe, já lança o cronograma aí, já lança a organização. Convida rapaziada, Edelvan, para vir então e se inscrever aqui. Você não falou o número de WhatsApp, amigão. Então, pessoal, a gente convida todo mundo aí para essa Copa. No final do ano passado, eu organizei aqui um torneio, né, foi o torneio de início. Eu, sim, sem muita experiência de organizar aí torneio, acredito que foi um torneio bem legal, bem organizadinho, uma premiação legal. Agora, a gente tem aí o Oliveira, que tem uma experiência maior, né, então, ele vai ficar a par da organização do torneio, mas as inscrições podem ser feitas comigo. O WhatsApp é o 999543832. Vou repetir, 999543832. Beleza? Beleza, Alcides, o que mais para a gente aí para finalizar aqui os nossos bate-papo aqui? Pedir para quem está aí compartilhar e já avisar os amigos que a Copa vai ser realizada, no mínimo, oito equipes, todos contra todos, três mil reais de premiação e inscrição ao Quintão. Agradecer também à TV Sobrinho que está nos dando esse apoio e agradecer também à Pantanal FM que está nos apoiando nessa competição. O que mais, amigo? Convida o rapaziada, então. Todas as equipes de Mundo Novo e região estão convidadas para participar dessa competição. Pode acreditar, vai ser uma competição séria, entendeu? Sem problema nenhum. Vem para cá que vocês vão gostar. Vai ter a lanchonete aqui, vai ter espetinho, vai ter de tudo aqui na lanchonete. Você pode trazer a família que vai estar bem aqui. todos estão finalizando todos os sábados a partir de quando lançar o cronograma. Começando 17 horas, né, rapaziada? Até umas 19, 20 horas aqui. Oito equipes, todos contra todos, aqui na Arena Mundo Novo com o patrão Edelvan, olha lá, e o Auxílio Oliveira. Então, o convite está estendido para vocês. Inscrição de 500 reais, premiação para o primeiro, 1.300, segundo, 800, terceiro, 600, e o quarto lugar, 300 reais. TV Sobria, mais conteúdo para a sua vida. Curta, compartilhe aí o nosso vídeo e avisa, rapaziada, sei que é boleiro, sei que gosta de futebol, que a premiação é grande e vale muito a pena.